Vamos lá! Então, hoje eu vou falar com o tema sobre como criar materiais realistas no V-Ray, certo? Tudo que eu falo, ele é baseado em um método chamado a jornada da renderização, que é o método que eu criei, que é esse método aonde eu mostro do início ao fim como fazer imagens realistas. E eu me especializei especificamente nesse tipo de imagem que parece quase uma foto, que eu acho linda. E descobri que ela não é tão difícil quanto parece ser quando você tem o caminho certo, as configurações certas para seguir. Fica inviável virar para você e falar sobre todos os passos da renderização realista aqui em uma única live. Então, fazendo essa introdução, para quem ainda não sabe, inclusive meu nome é Ina Lopes, tá? Mas enfim, vamos lá! Na hora que você vai pensar em um material realista, tá? Na hora que você vai pensar em produzir um material com qualidade, que você observe que está com essa nitidez, o seu primeiro passo, ele não vai dentro do V-Ray. O seu primeiro passo, ele começa no SketchUp. Como você sempre buscando texturas que você vai usar sem emendas e com boa resolução. Então, é muito importante você levar isso em consideração na hora de você mexer nos seus materiais do SketchUp. Porque literalmente o material com emendas, ele pode estragar todo o seu realismo. E o que seria esse material com emendas? Eu vou fazer um breve replay. Eu já comentei em aulas passadas, mas vou apenas mostrar uma imagem de como é o material com emendas para você ter ideia de como seria. Deixa eu só aplicar esse material aqui para vocês notarem o que seria. É um tecido. Materiais com emendas é você tacar qualquer tipo de material. Seja textura, piso, tijolinhos, qualquer coisa que você for colocar, qualquer imagem que você for usar como textura no seu SketchUp, evite ao máximo esse tipo de material. E evite também materiais com baixa resolução, que você vê os pixels da imagem. Então, seu primeiríssimo passo é esse. Uma outra coisa importante também na hora de você mexer aqui no V-Ray, é você saber posicionar corretamente sua textura. Então, digamos assim que eu vou trocar aqui por um papel de parede. Troquei aqui com papel de parede ou qualquer outra coisa. E aí eu quero que no início dessa linha daqui, do papel de parede, ele não comece com essa folha. Eu queria que ele começasse aqui, no meio dessas folhinhas verdes e não da amarela. Então, existe uma possibilidade também de você movimentar a textura dentro do seu projeto para que você consiga posicioná-la melhor no seu projeto. Como é que você faz isso? Você simplesmente clica em cima da face, tá? Você não pode dar um duplo clique, senão vai aparecer essas arestas azuis e isso não vai funcionar. E quando você só clica em cima da face, clica com o botão direito, aparece uma opção chamada textura. E essa textura daqui tem logo essa opção chamada projeção. Com isso, você consegue movimentar e personalizar a movimentação do seu material dentro do SketchUp. Então, aqui estão... Aí eu peguei e coloquei agora ele começando com a folhinha verde. Isso pode ser pra um piso de porcelanato, se você tem uma textura quadrada, você pega e escolhe a quina aqui. Existe uma série de formas que você pode melhorar aqui sua texturização, certo? Então, foram duas dicas super simples que eu dei aqui pra você, iniciais. Existem várias outras formas de você ter a sua textura com qualidade aqui. Mas hoje eu vou focar em um material específico no V-Ray. Mas é só pra introduzir pra você esse conceito, pra você ter em sua mente que pra você começar a ter um material mais realista na hora de renderizar é importante você levantar alguns aspectos antes do SketchUp como, por exemplo, fundamental escolher uma textura sem remendo e o segundo ponto é você saber fazer um bom mapeamento. O nome disso se chama mapeamento dos materiais, tá? E uma das formas de você fazer foi como eu te expliquei. Se você dá um duplo clique e perceber que as arestas estão aqui conectadas você clica de novo e, ó, você não tem essa opção de textura, tá vendo? Ela só funciona quando você clica na face, aí vem aqui a textura e aí rola. Tá? Então, pronto. Vamos seguindo em frente. Dentro do V-Ray, estão sem emendas e com boas resoluções. Ainda te dei aqui a dica da textura. Eu mapeei dentro do V-Ray pelo menos nove tipos de materiais diferentes que são cada tipo de materiais desses possuem uma peculiaridade específica na hora de você configurar. É difícil? Não, não é. Mas cada passo desse existe uma lógica diferente. Simples assim. É questão de lógica. E acontece que esse mapeamento, a lógica de cada um desses foi eu conseguir criar esse passo a passo depois de muitos anos porque existem infinitas formas de fazer materiais no V-Ray. Então, eu busquei passo a passo que me trouxesse realismo sem muita complicação, sem muita dor de cabeça, entendeu? Então, você olha uma imagem dessa, você observa que eu atualmente consegui chegar num resultado satisfatório de passo a passo das imagens e materiais realistas que eu uso. E eu vou te passar hoje um dos principais materiais realistas que eu, foi uma lógica que eu criei, saiu da minha cabeça mesmo que se chama os materiais TBR. Você não vai ver isso em nenhum lugar. Se você digitar no Google, materiais TBR, isso não vai existir. Então, continuando aqui, gente. Existe uma série de passo a passo aqui. Você pode, às vezes, encontrar muitos passos a passo complexos. Eu tento sempre buscar, simplificar dentro de toda a minha experiência e testando muito essa questão. E aí, no meu curso completo, eu abordo com profundidade cada um desses. Hoje, eu vou mostrar pra vocês esse daqui, que é o TBR. Gente, sem brincadeira. Eu vou falar bem dele pra vocês. Vocês vão ver que vocês vão sair daqui felizes de terem participado dessa live. Por quê? Essa classificação foi criada por mim pra deixar a sua vida mais fácil. Literalmente, foi isso. Porque eu percebi que existe um padrão em várias materiais que ele seguisse o padrão de TBR. O que é esse TBR? Simplesmente é... Vou falar ali aqui, mas já dando esse spoiler. Textura, brilho e relevo. T-B-R. Simples assim. É você adicionar uma textura, você adiciona um brilho e você adiciona um relevo. Muitas texturas do seu projeto vão ser configuradas de forma simples utilizando textura, brilho e relevo. Por que o brilho tá assim com esse azulzinho e não com o verdinho? Porque o brilho, em alguns materiais, ele não é necessário. Mas eu vou falar isso daqui a um tempo. Existe aqui embaixo opções de textura e bump. Textura e relevo, na realidade. Textura e relevo. E textura e brilho. Então tem algumas exceções que fogem do TBR. Mas existe uma série de materiais com madeira, parede, couro. Só esses três aqui. Madeira, nossa, a gente usa muita madeira nos projetos. Parede, parede. Todo projeto tem uma parede, né? E couro também é outro material. Então esse abrange pelo menos esses três. Cimento queimado também, concreto, leva em consideração também essa lógica. Mas hoje eu vou abordar com vocês esses três. Vou simular na frente de vocês e mostrar como é que faz. Mas então, TBR é isso. Textura, brilho e relevo. Eu vou explicar com mais carinho daqui a pouco. Antes eu quero te apresentar onde é que fica os materiais no V-Ray e um pouquinho sobre o preview do V-Ray. Então eu vou abrir aqui essa nossa janela. E uma vez que você esteja com suas barras de ferramentas ativadas, você vem aqui no Asset Editor e clica nele. A primeira janela que abre é justamente já o painel de materiais, tá? Aqui do lado esquerdo você já vai encontrar a relação de materiais pré-configurados dentro do próprio V-Ray. Eu não vou abordar isso porque não nos interessa agora, tá? Mas é pra você saber que eles existem. Então aqui eu não uso, mas se você quiser usar, é tranquilo, porque são materiais de qualidade. Uma vez que você sabe, mas hoje a gente não vai abordar isso aqui não, tá? Mas então, o que eu queria conversar com vocês é esse preview. Esse preview, ele nos ajuda muito a pré-visualizar o material pra que a gente não precise fazer tantos testes. No V-Ray 2.0 esse preview era muito mais inferior e no 3.4, que é a versão que eu uso, ele tá muito mais avançado. E você clicando nesse três pontinhos daqui, ó, você consegue ver uma série de outras opções. Quando você quer configurar tecido, olha que bacana que ele aparece aqui. quando você quer configurar piso. Eu adoro essa visão porque aqui eu vejo reflexo de uma esquadria. Eu acho que é muito boa configurar. Às vezes nem tô configurando piso, mas eu gosto dessa visualização porque eu acho ela muito boa. Ground, que é quando você quer configurar tipo grama, terra. Esse tipo daqui quando você quer fazer materiais translúcidos. wall, wall é parede, né? E aqui é um close na parede. Vamos deixar aqui por enquanto genérico. Ah, é uma coisa interessante. Aqui tem translúcidos e emissivos. Vocês podem estar vendo aqui. Materiais translúcidos são tipo cortinas. É tipo um mármore onyx. Também é um material translúcido. Materiais emissivos são materiais que emitem suas próprias luzes, como letreiros, como letreiros, como letreiros, letreiros, letreiros. Tá certo, né? Letreiros. Como letreiros, como as próprias lâmpadas. E proxy é um tipo de material específico que deixa os blocos mais leves. Ele tem todo um sisteminha de como se configura eles. Então só retomei aqui porque se vocês vissem aqui, o que é isso que é translúcido emissivo? Então é só pra poder deixar claro. Então veja aqui, utilizem bem esse preview do V-Ray porque ele é bem interessante aqui pra gente. E eu quis trazer pra vocês justamente essas possibilidades aqui que existem, que às vezes a pessoa nem sabe que isso aqui existe. Por exemplo, se você está configurando tecido, é muito bom usar isso. Então vamos lá. A lógica dos materiais TBR. Em primeiro lugar, vamos lidar com texturas, tá? Essa lógica dos materiais TBR, ela funciona da seguinte maneira. Imagine que o material, ele está lá pronto, sólido, aqui com a cor sólida. E aí você vai adicionando camadas, camadas sobre camadas. São três camadas. A primeira camada é uma textura, a segunda camada vai ser um brilho e a terceira camada vai ser um relevo. Todo material realista, ele tem textura, brilho e relevo. Quando eu comecei, eu não levava muito isso em consideração. Por quê? Alguns materiais, eles têm um relevo sutil. Ou um brilho sutil. E aí é que está a grande sacada. Você conseguir colocar brilho na quantidade certa e relevo na quantidade certa. E eu vou te mostrar aqui três exemplos práticos de como você fazer isso. Todas as vezes que você quiser editar um material no V-Ray, é necessário você selecionar com conta gotas. O que é isso, Ina? Te apresentando aqui alguns tópicos interessantes. Por exemplo, eu tenho vários materiais na minha cena. Deixa eu sair dessa cena daqui. Colocar aqui uma série de materiais. Não, estampa não. Digamos que você está com uma série de materiais no seu SketchUp. E você quer começar a mexer nele no V-Ray. Como é que você faz o material aparecer aqui nessa sua janelinha? Como é que você faz? É muito simples. Você pega aqui o conta gotas no SketchUp. E seleciona o material que você quer. O V-Ray e o SketchUp, eles são totalmente integrados. Portanto, se eu pego o meu conta gotas e seleciono um outro material, ele automaticamente vai aparecer no meu preview. Se eu pego esse outro conta gotas e adiciono esse outro material, ele vai aparecer no meu preview. Então, você quando quiser editar um determinado material, seu primeiro passo vai ser ter ele selecionado aqui no SketchUp para que você possa editá-lo aqui no V-Ray, tá? E como é que você coloca uma textura aqui no V-Ray? Já que o primeiro passo de materiais realistas é a textura ou brilho, você precisa encontrar como é que você faz isso aqui no V-Ray. A cor, ela é muito simples. O V-Ray e o SketchUp, eles são bem integrados. Então, quando você mexe em um, automaticamente você mexe em outro. Quando você clica nessa setinha aqui do lado, você vai se deparar com a relação de configurações. Essa configuração daqui, de Fuse, é a configuração da textura e da cor. Quando você muda a sua cor aqui no SketchUp, automaticamente você viu que ela mudou aqui também no V-Ray. Ele vai mudar aqui já já. Aqui é a corzinha dele também. Então, note que eles são completamente integrados. E como é que você adiciona uma textura por aqui pelo V-Ray? Você adiciona a textura através de um mapeamento. Quem está começando no V-Ray não consegue entender ainda de forma muito clara o que é mapeamento. Entenda que o mapa é um direcionador. Essa camada do Diffuse, ela tem essa função de dar a cor primária, né? O material primário do seu objeto. E você pode fazer isso de duas formas. Ou com a cor ou com a textura. A textura, você justamente utiliza o mapa para poder adicionar a sua textura. Porque o mapa vai direcionar o novo material que você vai inserir. Como é que você faz isso na prática? Vou te mostrar. Esse quadradinho é o quadradinho do mapeamento. Quando você clica aqui nele, você vai se deparar com essa relação de mapas. E a gente não vai utilizar... Eu, particularmente, não utilizo a maior parte deles. Utilizo só os específicos que me geram mais resultados. Para você utilizar um mapa que adicione imagem para gerar uma textura, Esse mapa tem o nome em bitmap. Essa aula vai ser bem gostosa, viu gente? Já vou avisando. Vai ser deliciosa. Você vai adicionar aqui o material bitmap. Quando você faz isso, a janelinha já se abre imediatamente. Certo? E aí você pode selecionar qualquer textura aqui no seu projeto. Então eu vou selecionar aqui uma textura de madeira. Uma vez que eu escolhi ela, ela está aqui bonitinha. Eu aperto back e veja que a textura automaticamente apareceu aqui no SketchUp. Então veja como é que você adiciona a textura pelo VA. É dessa forma, tá? Vou limpar aqui, só para repetir para vocês. Você abre o Asset Editor. Você abre a sua janelinha. Essa primeira camada chamada Diffuse, ela é a camada da textura. Grava Diffuse, bota aqui o igual textura. Nessa primeira parte daqui, onde tem a corzinha, você clica no mapa. Nessa relação gigantesca de mapa, você escolhe aqui o bitmap. Vai abrir a nova janelinha. Escolhe sua textura. Aperta em abrir. E automaticamente a sua textura vai aparecer aqui para você. Certo? Note que uma vez que o mapa esteja ativado, ele anula essa reação daqui. Ele anula, literalmente. Ele sobrepõe o mapa, sobrepõe essa configuração de cá. Eu posso mudar aqui para qualquer cor. Não vai adiantar nada, porque a textura sobrepõe a cor, tá? E isso é válido para qualquer configuração que você vê aqui. Uma corzinha com a textura. Se você joga aqui um qualquer mapeamento, esse mapeamento substitui. Pronto. Adicionei minha textura aqui. Então, como colocar uma textura no V-Ray? Através do mapa bitmap, clicando no quadradinho azul. Na realidade, o quadradinho é cinza, mas quando ele está ativo, o mapa está ativo. Quando esse quadradinho está azul, significa que existe um mapa ativado nele, tá? Então, só para vocês saberem também. Ou é a textura ou é a cor que aparece no Diffuse. Foi justamente o que eu acabei de explicar para vocês. Quando o mapa está aqui, a textura não aparece. E essa questão da proporção e a movimentação da textura, eu falei para vocês agora há pouco. Foi essa questão da... Você clica com o botão direito, textura e aí você movimenta a textura do jeito que você acha mais interessante para ela ficar mapeada bonitinha no seu projeto. Mas essa questão aqui da proporção do SketchUp é outra coisa interessante para você conseguir controlar a sua textura aqui dentro do SketchUp. Logo, quando você adicionou sua textura aqui no seu projeto, olha como é que ela ficou. Você acha que essa textura aqui dentro do SketchUp está com aspecto realista? O que a gente pode fazer para melhorar ela? Quando você aplica, é muito comum que a textura fique pequenininha. Então, o que você faz? Você vem aqui no editar da textura e muda a proporção dela. O SketchUp e o V-Ray, eles trabalham juntos sempre. Então, sua textura tem que estar bonita no SketchUp para que o V-Ray possa fazer bem o papel dele de configurá-lo. Então, eu posso deixar essa textura maravilhosa aqui no V-Ray, mas ela vai estar péssima na hora de eu renderizar porque ela vai estar miudinha. E na vida real não existe textura miudinha assim. Você não vê uma textura com essa repetição. Aí, o que você faz? E esse é muito comum, tá? Aí, eu sempre estou orientando. Ó, aumenta a proporção. Botei aqui a proporção. Olha só a diferença. Parece uma coisa simples para alguns, mas não é tão óbvio para outros. Então, pronto. Sua textura, uma vez que ela esteja resolvida dentro do seu SketchUp, vai começar o seu novo processo das configurações de textura brilho e relevo. Deixa eu ver aqui. Olha gente, mais uma vez. Quando o seu material desaparecer daqui desse preview do V-Ray, você seleciona aqui uns materiais aleatórios no seu SketchUp com conta gotas, seleciona uns 3, 4, 5 materiais, sai selecionando assim aleatoriamente. Que aí, as chances dele voltar é alta. Não sei por que o material desaparece, mas a gente se vira como pode. Tá bem claro que a textura, essa primeira parte da textura, de você criar um material realista, é importante levar em consideração o mapeamento dela, através da proporção e da própria movimentação da textura. Agora a gente vem para a segunda parte, na camada. A gente acabou de adicionar uma camada nova para o nosso material, para o nosso bloco, para seja lá o que for que a gente esteja editando. A segunda parte é o brilho. A gente, é necessário adicionarmos brilho no material. Se você notar, praticamente tudo nessa cena brilha. Acho que a única coisa que eu adicionei brilho foi no tapete, mas no resto tudo eu adicionei brilho. Até no quadro eu adicionei um pouquinho de brilho. A porta tem um reflexo, mas aí o que é importante no brilho? Brilho nítido e brilho opaco. Essa é a sacada. Existem certos materiais que tem um brilho mais nítido e existem materiais que tem um brilho mais opaco. Mas eles brilham. Quando eu era novata no V-Ray, eu não adicionaria um brilho nesse móvel aqui, por exemplo. Porque eu achava que ele não tinha por que ter brilho. Mas depois, com o tempo, eu notei que todo tipo de material praticamente dentro do V-Ray vai ter que ser adicionado brilho. O único material que eu abro nessa exceção é pra tapetes e pedras. Tirando isso, praticamente tudo. A luminária tem brilho, todos os materiais de decoração tem brilho. Olha aqui. Até alguns tecidos eu adiciono brilho. Então a exceção vai pra alguns tecidos, pedras e tapete. Tá, tapete faz parte de tecido, né? Então, mas aqui tem brilho, aqui tem brilho, aqui tem brilho. Tudo tem brilho. Tudo tem brilho. Na parede tem brilho aqui. Enfim, brilho é algo constante na sua renderização. É necessário você adicionar. Eu não adicionava brilho nas paredes. Era um erro muito comum. E a gente vai simular parede aqui hoje, tá? Então, o que diferencia essa questão do brilho na sua cena é se ele tem esse brilho mais nítido ou brilho mais opaco. Então, vamos ver aqui como é que funciona isso. Essa parte do brilho aqui dentro do V-Ray está dentro dessa camada chamada reflection. E dentro dessa parte de brilho, tudo que é preto é opaco. É sem brilho. Acho que é sem brilho. Sem brilho. Sem brilho. E tudo que é branco tem brilho. É simples assim. Quem veio na aula de ontem já percebeu que aqui é onde a gente brinca com brilho. Então, quando você quer adicionar brilho no seu material, você simplesmente joga o seu cursorzinho aqui pro lado esquerdo. Agora, note que esse brilho está bem nítido. Deixa eu mudar aqui pra flor. Nenhuma madeira tem esse brilho, né? Esse brilho espelhado. Acho que nenhuma madeira, se você passou muito verniz, fica com esse brilho. Qual é a sacada aqui? É necessário você trazer um brilho opaco pra esse material. Como é que você gera um brilho opaco pra esse material? Nessa configuração que é chamada reflection gloss. Quando eu diminuo... Quanto mais eu diminuo, 1 significa brilho máximo. E quando eu diminuo, vou botar aqui 0,8. Olha só como o brilho dele ficou mais opaco. Esse é o tipo de brilho que eu mais uso nos meus projetos. Nas minhas renderizações. Brilho opaco, brilho opaco, brilho opaco, brilho opaco na parede. E os brilhos mais nítidos são aqui, aqui e aqui. Então, qual é a melhor forma de você entender? Ó, essa daqui é boa. Qual é a melhor forma de você descobrir quanto de brilho tem um material? Qual é a melhor forma de você descobrir quanto de brilho tem um material? Essa resposta é mais óbvia do que você imagina. Imagem de referência, gente. Eu tava conversando, inclusive, nem sei se ela tá aqui hoje, mas eu tava conversando hoje com uma aluna minha. Ela tava querendo configurar um material específico, e aí eu tava perguntando pra ela, qual é o resultado final que você quer chegar no seu material? E ela não sabia me dizer. Falei, primeiro passo pra você chegar no material realista. É necessário você pesquisar. Como é que você pesquisa? Bota no Google. Madeira. Aí você vem aqui. Às vezes você quer um tipo de madeira. Madeira de móvel. Madeira móvel. Às vezes madeira móvel rústico. Aí você pega, abre aqui e você fala, ó, o brilho é mais opaco, não tem esse brilho nítido. Aí você escolhe. Determinadas madeiras já tem um pouco mais de brilho, ó. Você tem que começar a apurar seu olhar. E aí você começa a olhar, e aí você joga isso aqui, ó. Dá pra perceber aqui um pouco do brilho dele. Você vem, joga aqui no Google e começa a dar uma olhadinha nele e vê qual é o resultado final que você quer gerar. Pronto. Então, aqui no V-Ray, a gente acabou de perceber. Primeira camada das materiais TBR, textura. Segunda camada, brilho. O brilho pode ser nítido ou ele pode ser opaco. Agora que vem a sacada do material realista. Até aqui muitas pessoas chegam. Mas olha só. A sacada do material realista está no uso do mapeamento. Por quê? Deixa eu abrir aqui esse material. Acabei escolhendo o outro. Pronto. A sacada aqui desses materiais estão no mapeamento deles. Deixa eu jogar eles pra cá. Está no mapeamento deles. Note que logo após... Eu vou botar aqui o grande. Logo após a minha madeira, eu tenho... Ou então de qualquer outro material que eu mostro aqui hoje, eu tenho duas outras imagens monocromáticas. Onde elas estão pretas e brancas, que são os mapeamentos do meu material. Então, saca só. Onde é que está a parte do realismo aqui. Só aqui vocês sabem que vocês já estão mais avançadinhos do que muita gente. Aqui, qual é a função dessa reflect, desse layer? Qual é a função desse layer da brilho, certo? Quando a gente adiciona o mapa, a gente adiciona um direcionador. Então, o que eu vou dizer pro V-Ray? V-Ray, eu quero brilho no meu material. Mas eu não quero esse brilho assim, nítido e uniforme em todo o material. Eu quero que meu material brilhe mais em algumas áreas e menos em outras. Como é que eu faço e digo isso pro V-Ray? Adicionando o mapeamento, porque o mapeamento é um direcionador. Como é que eu adiciono o direcionador colocando essa imagem monocromática? Acompanha aqui o raciocínio. Então, eu vou adicionar esse mesmo passo a passo pra colocar uma imagem. E aqui, nessa configuração, tudo que é branco... Ó, ih, botei errado. Tudo que é branco gera brilho, tudo que é preto gera opaco. Uma vez que minha textura esteja dessa maneira aqui... Uma vez que minha textura... Tudo que é branco gera brilho. Tudo que é preto fica opaco. O que que eu tô dizendo pro V-Ray? Simplesmente, V-Ray, nessa minha textura, eu vou querer algumas áreas que tenham mais brilho e outras áreas que tenham menos brilho. Aí a sacada. Nenhum material na sua vida real. Nenhum? Não. Não existe. Alguns são. Mas a grande parte dos materiais na nossa vida real, eles não têm esse brilho uniforme. Ele tem sempre uma variação de brilho. E saca só. E principalmente madeiras. Olha como é que ele fica mais bonito aqui. Eu vou pegar essa parte do Reflect, vou adicionar o mapeamento. Ou seja, aqui tá sem mapa nenhum. Aqui tá sem mapa nenhum. Vou clicar nele. Vou adicionar o mapa da imagem, que é o Bitmap. E aí, vai aparecer essas imagens. E eu já vou estar com a minha imagem monocrone. Vou apertar no back. Olha a diferença. Olha a diferença. Essa diferença é que vai trazendo mais realismo na sua imagem. Você vai fazer isso com material de laca? Não, não vai. Porque laca tem o brilho uniforme. Você vai fazer isso com material de plástico? Não, não vai. Porque plástico tem brilho uniforme. Mas você vai fazer isso com cimento. Você vai fazer isso com couro. Você vai fazer isso com madeira. Você vai fazer isso com parede. Você vai fazer isso com vários outros materiais. Entendeu? Então, saca só. E a grande questão é essa. Uma vez que ele tá aqui. Aqui eu posso deixar no opaco. Que o mapeamento, ele sobrepõe essa configuração. Agora eu vou subir um pouquinho mais o nível aqui, tá gente? Ó, vamos lá. Quem tiver ainda muito iniciante e ficar, nossa, ainda, tomei perdido ainda e tal. Esquece essa parte que eu vou falar agora. Apaga do seu cérebro. Saiba que ela existe, mas você não vai precisar usar ela agora. Só isso daqui você já pode se considerar intermediário. Se você tá fazendo isso daqui. Os avançadinhos, olha só. Os avançadinhos que já estão com o olhar um pouco mais clínicos, assim, sobre o seu rendering. Já estão mais exigentes. Olha o que é possível você fazer aqui. Você vai entrar nesse mapeamento. Você vai escolher aqui na sua relação de mapas, essa opção chamada Mix. O que é Mix? Você vai mixar algo, né? Uma coisa com a outra. E aí quando você vai mixar algo, você vai ter essa segunda opção aqui chamada Textory. Você vai adicionar um mapa dentro de um mapa. Aqui a gente vê que a gente tá na primeira parte do mapa. E agora a gente vai entrar na segunda parte do mapa. Vem aqui no Mix, Textory, ó. Puf! Entrei novamente. Tô aqui na segunda parte do mapa. A mesma relação de mapeamento aqui do lado. E agora sim eu vou adicionar a minha textura daqui do Reflect. Voltei, voltei. E a coisa não tá certa ainda não, mas é só pra mostrar a coisa pra vocês. Então, olha só. Tem o primeiro mapa. Puf! Tem o segundo mapa. Mapa dentro de mapa. Vou repetir só pra vocês saberem. Clear. Apertei no primeiro mapa. Vou escolher qual mix. Apertei aqui em Textory dentro do mix. Vou adicionar um novo mapa. Cliquei. Vai ter a relação de mapas. Vou aonde? No bitmap. Pra adicionar a minha textura original. Vai estar aqui no back. Back. O que vai acontecer aqui? Eu vou trazer o preto pra cá, o branco pra cá. Pronto. Ainda. Grande coisa que você fez. Você botou a mesma textura, ó. A mesma textura. Aí é que tá. Pra aqueles olhares mais exigentes. Isso daqui eu já tô te falando, gente. É só pros avançadinhos. Caso tenha alguns avançadinhos aí. Pros olhares mais exigentes, é possível você calibrar a quantidade de preto e de branco que tem. Lembrando que branco é mais brilho, preto é menos brilho. Então eu tô achando que meu material tá com muito brilho. Aí eu vou reduzir um pouco esse branco pra deixar ele um pouco cinza. E aí eu aperto aqui no back. E aí eu consigo controlar ainda melhor a quantidade de brilho que tá aqui. Ih, não achei complicado? Achei avançado? Esquece isso. Só adiciona, só adiciona aqui o bitmap. Adiciona aqui o bitmap. Adiciona a sua textura. Você já tá massa. Excelente pra seus primeiros passos. Entendeu? Dei essa dica mais avançadinha aqui. Só pra vocês saberem que existe essa possibilidade. Perfeito. Então aqui está. Se eu trouxer esse glossiness pro 1, ele vai ficar com esse brilho aqui nítido. Então é importante eu sempre manter esse brilho opaco, porque eu não conheço nenhuma madeira com esse brilho assim nítido, parecendo um, sei lá, um espelho, alguma coisa assim. Pronto. Então, vocês estão vendo que não tem mistério nenhum. No brilho nítido você usa os mapas, tá? Pra poder você colocar nessa parte aqui. O que é o brilho nítido? O brilho nítido é isso aqui. O brilho nítido você usa o mapa. Pra poder você deixar o brilho opaco, você mexe nessa configuração. Simples. Adicionou sua textura. Adicionou um brilho aqui. Colocou o mapeamento preto e branco. Deixou ele um pouco mais opaco. E agora vem a última parte desses materiais de TBR, certo? Vem o relevo. Relevo. Então, o que é o relevo? É a possibilidade de você gerar ranhuras mesmo no seu material. Pra poder não ficar aquele material chapado. E como é que você gera esse relevo no seu material? Você vai subir um pouquinho esse V-Ray BRDF. Puf, subiu um pouquinho. Aqui embaixo você vai encontrar maps. E aí você vai encontrar esse negócio chamado bump. Bump. Você vai habilitar o bump. E você vai estar dizendo pro V-Ray. V-Ray, eu quero agora dar um relevo. Quero dar um relevo pra esse material. Aí o V-Ray vai falar pra você dizendo. Ah, massa. Você quer dar um relevo. Tá. Como é que você quer que seja esse relevo? Então você precisa conversar com o V-Ray. É. Viagem da cabeça de gêmeo. É isso mesmo. Você precisa conversar com o V-Ray. E aí você precisa mostrar pro V-Ray onde é que você quer o relevo. E como é que funciona isso aqui dentro? Tudo que é preto gera profundidade. Profundidade. Tá sem o D. Profundidade. Tudo que é branco. Ela fica na superfície. Tudo que é preto gera profundidade. Tudo que é branco gera superfície. Um exemplo muito claro é essa textura daqui de madeira aqui. Olha só. O melhor mapeamento pra se colocar num bump é esse. Porque preto gera profundidade e branco se continua no mesmo nível. O que que eu tô dizendo pro V-Ray ao usar esse mapeamento? V-Ray, eu quero que você simplesmente dê relevo nas juntas desse material. Tudo que é preto desce, fica com aspecto de relevo. Tudo que é branco se mantém na mesma superfície. Então, se eu quero afundar as juntas pra dar aquele aspecto profundo de juntas, eu uso o mapeamento exatamente em cima das juntas do material. Uma coisa importantíssima, gente. Importantíssima, tíssima, tíssima. Qual é? Pra poder você fazer o mapeamento do material, você tem que usar o material de origem, tá? Você não vai sair pegando uma textura de couro e botando um material desse e falando assim. Porque não vai funcionar. Você tem que criar uma textura monocromática do mesmo material que você tá fazendo. Isso é meio óbvio, mas é importante dizer. Então, se as juntas são essas que eu quero seguir. Se as juntas estão nesse movimento, eu preciso ter uma textura exatamente nesse movimento. Então, só pra ficar bem claro. Essa madeira que eu tô configurando aqui, ela tem um aspecto mais rústico. Então, eu habilitei aqui o bump e aqui na imagem de bump dela, você vai ver que ela vai ter relevos um pouco mais profundos aqui. E vai ter uma pegada mais rústica mesmo. Como é que eu adiciono esse material aqui no bump pra poder dar o relevo? Simples. Primeiro eu habilito o bump, venho aqui na textura. Clico aqui nela, no mapeamento, né? Clico nele. Venho no mapa do bitmap, que é o mapa da textura. Vai abrir essas imagens. Eu vou escolher a madeira do bump. Vou abrir. Vou voltar. E nossa, Ainda, você estragou. Estraguei mesmo. Tá bizarro isso aqui, ó. Pra isso. Meu Deus, parece que a madeira secou, né? Terrível! Aí, nessa hora, você joga o quê? Tomate e Ina. Ai, que coisa horrível! Não, gente. Calma aí. Segura aí, tomate. Simplesmente, existe esse negócio aqui chamado multiply. Pra você diminuir essa intensidade, você vai vir aqui e colocar um 0,1. Ó, agora estamos começando a falar a língua, mas mesmo assim tá bem forte ainda. Vou botar aqui um 0,05, 0,0... Tipo, vou deixar um 0,05. Vamos só dar uma renderizadinha aqui, como cai no canada, pra ver como que vai ficar essa brincadeira. Então, vocês acabaram de receber uma aula. Uma aula de como se fazer materiais realistas do V-Ray através de três etapas. Textura, brilho e bump. Levando em consideração a questão do mapeamento. Eu vou falar uma coisa especial sobre esse mapeamento. Vai ficar pro final, hein? Ina, o que é bump? Bump é o nome de uma configuração que permite que a gente possa dar relevo no material. Para que ele não fique com aquele aspecto chapado, parecendo que não tem vida. Parecendo que o material tá superficial. Vinícius, faça o resumo sim. Vou fazer mais três materiais aqui rapidinho pra vocês pegarem como é que vai ficar. Eu fiz esse início bem demoradinho, bem explicadinho pra vocês terem, mas eu vou fazer mais materiais. Pode ficar tranquilo. Legal. Então, vamos lá. Continuando aqui. Vamos abrir aqui e ver como é que tá o nosso material bonitinho aqui, ó. Bonitinho. Deixa eu dar um zoom aqui nele e fazer uma parada aqui. Eu adoro dar zoom no material. Eu achei que ele ainda ficou com os relevos bem fortes aqui, ó. Olha que é... O relevo... O bump serve pra isso. Quem perguntou aqui, ó. O bump serve pra isso. Pra você olhar pro material e ver... Olha só, gente. A diferença dos brilhos dele. Olha só a diferença dos brilhos. Ele tem locais que brilham mais. Tem locais que brilham menos. Tem relevo que tá em cima. Tem relevo que tá um pouco embaixo. Esse é o verdadeiro material realista. Agora. Ainda. Essa questão do brilha mais, brilha menos. É a pessoa pega, bota uma textura brutalmente monocromática. E faz uma coisa assim muito, muito grossa, sabe? Muito, é... Por exemplo. Usa... Ah, por exemplo. Um exemplo muito clássico. A pessoa vem e bota aqui no bump no valor de 1. Faz um negócio assim. Esse aqui ficou bem bizarro. Mas tem gente que exagera um pouco no bump. Exagera um pouco no brilho. Então você precisa treinar seu olhar pra 0,0... E ainda, todo bump que eu vou usar vai ser 0,05? Não. Vai ter alguns que vai ser. Vai ter outros que não vai ser. Eu vou fazer outros materiais e vocês vão ver. Mas é importante você dar uma olhadinha aqui no seu preview. E ver como é que ele tá ficando na hora de fazer a renderização teste, tá? Vou fazer enquanto ele tá renderizando aqui o pezinho dele. Tá, vamos agora fazer um novo material. Repetindo todo o passo a passo. Zerei o material. Tá zerado aqui, vocês estão vendo. Monocromático. Vamos fazer agora... A gente já foi pra madeira. Certo? Essa madeira também é irada. Vai ser massa fazer ela. Mas eu prefiro fazer a outra pra vocês verem. O passo a passo é o mesmo. Vou fazer um tijolo agora pra vocês verem. Vou fazer aqui um tijolinho. Tem a parede e o couro. Vou fazer o tijolinho. Aliás, não. Vou fazer o couro. Vou fazer o couro, vou fazer o couro, escolhi o couro. Pronto. Qual é o primeiro passo? Vamos lá. Primeiro passo pra você criar o seu material realista. A primeira coisa que você precisa ter em mente é que quando você adicionar esse material no seu SketchUp, ele precisa estar bem posicionado, bem mapeado. Eu te dei duas dicas de como fazer um bom mapeamento. Que foi a primeira dica, a possibilidade de você clicar com o botão direito em cima da textura, vir aqui em textura, posição e posicionar. Pode até diminuir aqui um pouquinho ele. Posicionar. Clica com o botão direito concluído. E aí você posiciona melhor a sua textura. Essa é uma das primeiras formas de você conseguir fazer um bom mapeamento. Existem outras, mas eu tô te dando os primeiros passos. Uma vez que você esteja aqui, uma outra forma será aqui na edição. A gente vai ver daqui a pouco. Então como é que você adiciona o material pelo V-Ray, seleciona o material com conta-gotas, abre o Asset Editor. Como é que a gente vai adicionar aqui a textura desse material que a gente vai configurar? Você pode adicionar pelo SketchUp também, tá? Eu vou fazer diferente agora. Eu vou adicionar pelo SketchUp só pra vocês verem que tanto faz um ou outro, que a lógica vai ser a mesma. Já que o SketchUp... Uma das grandes vantagens do SketchUp é que os dois são integrados. E é rapidinho você consegue editar um e outro. Eu acho muito mais rápido na hora de renderizar. Então pronto. Vou adicionar aqui o material pelo SketchUp. Como é que eu faço isso? Venho aqui em editar. Apliquei uma cor aleatória no material. Vim aqui em editar. Depois em seguida eu vou vir aqui nesse quadradinho aqui. Vai abrir essa nova janela pra poder selecionar o meu material. Eu vou clicar aqui e vou selecionar meus materiais de couro. Vou apertar aqui couro e vou abrir. Ah, ele já veio aqui mapeado. Vamos fingir que ele vai... Pronto. Dei aqui uma enrolada aqui no SketchUp. Finge que ele entrou no SketchUp assim. Aí você olha e fala. O que é que tem de realista aqui? Nada! Porque ele está pequeno e repetitivo. Então quando você adicionar uma textura, que ela fique pequena e repetitiva, a primeira coisa que você vem fazer aqui é dar uma ajustada na proporção. Você vem e eu vou colocar aqui o valor de 2. Automaticamente você vê que foi pra outro nível aqui a textura, né? Ficou bem mais bonita na nossa frente. Quando eu abro aqui o Asset Editor, quem vai estar aqui nos esperando, então note que eu adicionei aqui o material no SketchUp e ele apareceu no V-Ray. E apareceu como? Com o mapinha do Diffuse ativado. Se a gente clicar nesse mapinha azul aqui, o que a gente vai ver? O nosso material. Como é que ele foi adicionado? Pelo mapa do Bitmap. Quando eu cliquei aqui, dá o mesmo caminho de adicionar a textura. Tanto faz eu adicionar ela por aqui ou por cá. Ainda quero trocar a minha textura aqui pelo SketchUp, pelo V-Ray. Você clica nesse íconezinho e aí você abre aqui a imagem e você pode trocar seu material, sua textura aqui também, tá? Então existe várias formas de fazer a mesma coisa dentro do V-Ray. Te mostrei algumas. Textura bem posicionada, adicionada no V-Ray. Check! Já demos check aqui na primeira parte. Vamos para a parte de brilho. Já vimos que essa daqui é a parte de brilho, onde eu dou mais ou menos brilho. Esse aqui é o momento onde eu dou nitidez do brilho. Eu jogo aqui em cima, nessa primeira parte do Reflect. E para regular, para deixar o brilho opaco, eu venho no Reflection Glossness, que é esse bonitão aqui. Aí eu boto aqui um valor de 0,6 e aí ele fica assim. Quanto menor esse valor, mais opaco vai ser o meu material. Quanto maior esse valor, mais brilhoso vai ser esse material. Vou botar aqui um. Você vê que ele vai brilhar mais. 0,6, bonitão. E aqui eu vou botar... Apertando esses três pontinhos, vou botar Fabric. Olha que bacana. Olha que coisa mais linda, minha gente. Legal, né? Parece realmente aqui um, sei lá, um tecido de couro bem bacana. Pronto. Só fiz duas cores, você já vê que o material já deu outra cara. Mas aqui a gente ainda vai deixar ele mais realista. Por que que deu uma cara? Por que que esse material está tão fácil da gente configurar? Porque a textura é boa. A textura é de qualidade, tá? Isso influencia muito. Mas enfim. Aqui dá o brilho do material. E aqui dá a opacidade do material. Mas vocês que estão aqui assistindo a live, vocês que agora estão aqui, vocês vão ser mais avançados ainda. Vocês vão para um outro nível de material realista. Que é, vocês vão adicionar o mapeamento aqui no Reflect. Quando a gente clicar aqui, a gente vai vir aqui nesse bitmap, que é o mapa das imagens, né? Para você adicionar textura. E aí você vai escolher aqui o material monocromático para poder representar a sua reflexão. Então, o que que você está dizendo aqui para o V-Ray nesse exato momento? V-Ray, eu quero brilho no meu material. Mas assim, eu não quero esse brilho assim uniforme que todo mundo faz. Eu quero dar mais realismo. Eu quero que nas partes brancas ele brilhe mais. E nas partes pretas mais escuras ele brilhe menos. Quando eu aperto aqui no back, automaticamente ele vai ter aqui, ó, algumas linhas de ranhuras. Não sei se vocês estão conseguindo acessar, mas ele agora está com o material mais realista porque ele está brilhando mais alguns pontos, brilhando menos em outros. Aqui vai ser indiferente agora, tá? Já que você adicionou o material realista. Pronto. Já adicionei a textura, adicionei o brilho, mas não foi um brilho qualquer. Foi um brilho com textura para dizer para o V-Ray onde é que brilha mais, onde é que brilha menos. Tirei um pouco desse brilho muito nítido dele. Vou vir agora aqui no bump. O que é o bump? É a configuração feita para dar relevo para o meu material. Então, couro ele não precisa de muito bump. Vai ser mais sutil ainda. Então, o que eu faço? Eu vou habilitar ele, certo? Vou fazer... Como é que o V-Ray interpreta aqui nessa parte do bump? É necessário você adicionar uma imagem monocromática. O que é isso? Uma imagem preta e branca. Onde você vai dizer para o V-Ray tudo que é preto vai aprofundar e tudo que é branco vai se manter no mesmo nível. Então, qual é a textura que eu uso aqui? Uma textura... A mesma textura, a mesma lógica de brilho. No brilho, tudo que é branco brilha mais. Tudo que é preto brilha menos. No bump, tudo que é preto, mais escuro, afunda. Tudo que é branco fica no mesmo nível. Então, para dar a sensação de tridimensionalidade no material. Vou vir aqui. Cliquei no quadradinho de mapeamento que está cinza. Está sem mapa. Adicionei o mapa do bitmap, que é um direcionador. Ou seja, esse mapa é um direcionador. A função do bump é dar relevo. E o mapa vai direcionar onde é que vai ter mais ou menos relevo. E é por isso que eu utilizo essa textura monocromática. Estão sacando a lógica da coisa aqui, gente? E a lógica vai ser sempre a mesma. Vocês vão ver que os materiais vão ser sempre assim. Um vão ter um pouco mais de bump, um vão ter um pouco mais de brilho. E aí vai ser mais ou menos sempre assim. Então, open mind, galera. Vocês vão ver. Ficou muito bizarro aqui, porque ficou uma textura muito forte no bump. Então, eu vou botar aqui 0,01. Uma coisa muito sutil, tá? É muito sutil. E, principalmente, esse tipo de coisa vai ser percebida quando você renderizar em alta qualidade. Quando você coloca aqui uma resolução acima de 1500. Aí a brincadeira vai começar a ficar séria. Então, aqui tá a madeirinha bonitinha que a gente renderizou. Bacana, ó. Bem bacana. Vou renderizar agora o couro já nesse ângulo, né? Vocês vão ver que o passo a passo foi o mesmo. O que é o bump type? Ó, o bump type é a possibilidade de você escolher diferentes formas do V-Ray interpretar o bump. Existem alguns mapeamentos que se chama normal, existem outros mapeamentos que você consegue colocar aqui. Aquele tipo de informação que, às vezes, vem pra mais complicado que ajudar é tipo isso. Então, basicamente, eu ignoro isso e sempre utilizo o meu bump monocromático. Ou então, às vezes, eu uso o normal também. Mas eu acho que não veio ao caso comentar sobre ele agora. Mas, deixe dessa forma tradicional mesmo que vai ser sucesso. Vá na fé que a gente tá aqui pra descomplicar, não pra poder complicar. Eu não sou a pessoa certa pra você se tornar a pessoa mais experta e experiente do V-Ray. Eu sei muito mais do V-Ray do que eu ensino pra vocês. Porque eu aprendi muita coisa desnecessária na minha vida. E eu passo pra vocês aquilo que... Eu já fiz o filtro, né? Eu faço o favor de fazer um filtro e falar Gente, isso aqui pra mim funciona pra projetos arquitetônicos, pra projetos interiores. Isso aqui pra mim não funciona, não serve pra nada. Esse tipo do bump type, por exemplo, é uma coisa que pra mim não serve pra nada. É, pode dar mais realismo. São milímetros de realismo que se talvez um profissional ultramaster blaster do V-Ray pense que, assim, cinema, sabe? Esse milímetro vai fazer a diferença. Aí pode ser. Mas não é o caso do meu estilo. É só pra poder explicar mais ou menos como é que eu explico como você colocou o material do couro para aparecer tecido. Olha só. É muito bacana isso. Você vem nesses três pontinhos aqui do preview do V-Ray. Tá? Aqui, ó. Aí você vai encontrar várias opções. Uma parede de couro, ó. Uma parede de couro assim. Aqui ele foi uma parede de close-up. Aqui é o exemplo dela. Vamos ver um piso de couro. Como é que ficaria? Aqui dá pra ver. Aqui é um piso de couro. Aí eu coloquei aqui fabric. Uh! Consegui gerar esse tipo de visualização. Olha nosso couro ficando bem bonito. Hum! Hum! Como criar material monocromático? Vai ser o tópico de agora. Usar mapas! Como criá-los? Como criá-los? Já falei de madeira. Já falei de couro. Vocês querem MDF? Gente, MDF é o mesmo... É exatamente esse mesmo passo a passo. Mas já que vocês querem ver... Ó, gente. Vou fazer bem rápido. Na verdade, vou aproveitar e já falar sobre imagem monocromática sobre esse, né? Porque eu mato dois coelhos com a cajajada só. Nem sei se essa textura é boa, viu, gente? Na verdade, ela tá com cara de que não é muito boa, não. Deixa eu ver se eu acho uma melhorzinha aqui, né? MDF Carval. Esse aqui tá bacana. Salvar como? Deixa eu botar aqui. A gente já mata dois coelhos com a cajajada só, tá? A gente descobre como é que faz MDF. E faz a imagem monocromática. Então, tá. Imaginem que vocês estão com o seu material de MDF bonitão aqui. Agora, deixa eu criar agora um novo material pra aplicar aqui. Zerei aqui as configurações. Ó, gente. Sobre aumentar a qualidade da imagem, eu falei sobre... Dentro dessa parte da engrenagem, existe essa opção chamada Render to Put. Que aqui, nessa configuraçãozinha desses dois números que vocês estão vendo aqui... Não sei, pode estar números diferentes. Mas quando você... Aqui é onde você escolhe a resolução da sua imagem. Quanto maior a resolução, mais detalhes você vê do seu render. Esse tipo de coisa, onde brilha mais, onde brilha menos. Aí você consegue ver com mais nitidez. E nem só aumenta a qualidade do meu render, deixa ele mais realista, não. O que deixa o seu render realista é você fazer uma boa modelagem. Configurar bem as coisinhas lá. Isso deixa com a nitidez maior no sentido de resolução. Nem nitidez, é resolução. Deixa com a resolução maior. Então, essa configuração aumenta a resolução do seu render. Mas se seu render estiver mal configurado, com blocos ruins, isso não vai salvar. Você pode botar 5 mil aí e fazer um Full HD. Que seu render não vai ficar bacana. Porque o que dá realismo no render são outros elementos. Isso aqui é resolução. Mas é bacana aumentar a resolução a partir de 1.500 para quando você quer fazer uma imagem entrega final. 1.500 assim eu uso pelo menos. Tá? Só fazendo um adeno aqui. Então vamos voltar aqui para o MDF. Finalizar aqui a aula com o MDF. E como é que a gente faz o mapa, tá? Vamos lá adicionar o MDF. Vou adicionar aqui pelo V-Ray. Para variar de novo. Venho aqui nessa parte do Diffuse. Vou clicar nesse mapinha que está cinza. E em seguida eu vou escolher o mapa do Bitmap, que é o mapa da textura. Vai abrir as opções de textura. Eu vou escolher meu MDF. Vou apertar aqui OK. Back. E o MDF vai carregar. O que que aconteceu? Ele tá todo repetitivo. Tá bem curtinho. Eu venho aqui em editar. Aumento o tamanho dele aqui para 5. Ó, ficou lindo. Agora eu venho aqui e volto para o meu V-Ray. Qual é o próximo passo? Vou botar brilho nele. Vou diminuir aqui. Vou botar talvez um 0,85. Vamos botar aqui no Floor. Porque fica mais legal da gente ver. Ó, aqui o Floor. Ele tava assim com o brilho total. E aí eu vou botar aqui um 0,85 nele. Agora o que acontece? Como é que a gente faz para criar a textura monocromática? Bem, tem gente que faz no Photoshop. Eu tenho uma forma até mais simples. Existe a possibilidade de fazer no Photoshop. Quem sabe mexer no Photoshop se joga que vai dar certo. Dá muito bom fazer lá também. Agora eu dou uma possibilidade mais simples para os meus alunos, tá? Inclusive com um software gratuito chamado Photoscape. Esse fofo daqui lindo e maravilhoso. Essa é a cereologia do bolo de hoje. Dentro desse Photoscape, você pode fazer essa textura monocromática. Como é que você baixa o Photoscape? Digita aqui no Google Photoscape. Você vai encontrar um card site que possibilita você baixar. É gratuito, então é de boas. Aqui o que você faz? Abrir o Photoscape. Uma vez que ele esteja aberto, você pega a sua textura, joga nele. Como é que escreve Photoscape? Vou focar nele. Foto. Foto com PH. Escape. Photoscape. Dá para vocês anotarem aí. Joguei a minha textura aqui. Aqui vai ter esses negocinhos que facilitam a nossa vida. Eu vou clicar num desses três aqui. Provavelmente um desses dois. E vou deixar minha textura aqui preta e branca. Vamos ver. Essa daqui não gostei muito. Eu aperto aqui. Eu desfazer. É tipo um Ctrl Z. Eu vou apertar na segunda. Vixe, pior ainda. Vou apertar então na primeira. Depois de eu apertar na primeira, venho aqui e ajustar o brilho, contraste, cor, saturação. Eu aperto nesse botão. E agora vem a parte da sensibilidade. Aqui eu vou dar mais brilho. Vou adicionar um pouco mais de contraste. Escurecer um pouco. Aí eu fecho. Aperto em brilho de novo. Porque ele zera tudo. Aí eu dou mais brilho. Mais contraste. Tem um pouco menos de brilho. Escurecer não. Aqui ó. Agora ele está chegando um pouco legal. Aperto nesse brilho de novo. Mais brilho. Aí fica nesse processo aqui. Ó. Esse. Observe. Observe que eu fui no brilho e no contraste. Brilho e no contraste. Brilho e no contraste. Para chegar aonde? Chegar nesse tipo de resultado. Note que o reflect, né? Que é a parte do brilho que a gente está agora. É a gente dizendo para o virrei. Virrei. Vai ter áreas que vai brilhar mais. Vai ter áreas que vai brilhar menos. As áreas brancas vão brilhar mais. As áreas pretas vão brilhar menos. Então. É. Para poder ficar um efeito sutil. Bonitinho. Você tem que ter bastante áreas brancas. Tá. Para poder você ter. Esse brilho acontecendo no seu material. Com algumas rajadas escuras. Então essa é a visão que você precisa ter. Para o material do reflect. Então eu vou salvar aqui. Salvar como. E vou botar aqui meu mdf. Underline reflect. Já no bump. Eu gosto às vezes de fazer ele um pouco mais agressivo. Digamos assim. Um pouco mais contrastado. Vou adicionar um pouco mais de brilho. Um pouco mais de contraste. Menos brilho. Mais contraste. Se bem que esse é mdf, né gente? MDF eu acho que eu vou deixar tudo. Mas eu gosto de fazer geralmente contraste mais ou menos assim. Mas como esse é um mdf. MDF não precisa de tanto relevo, né? Porque ele geralmente o mdf é quase sem relevo. Praticamente sem. Então vamos lá. Então vocês viram como criar textura simples? Tá vendo? Não tem preocupação. Todos meus renders. Todos meus renders. Eu faço assim. Todos meus renders. Eu faço exatamente esse passo a passo. Todos meus renders eu faço assim. Exatamente. Todos aí que vocês estão vendo. Eu faço assim. Então é simples. Simples, simples. Não precisa ficar inventando história não. Sua vida tem que ser. Você tem projeto para entregar. Você tem criação para fazer. Então é bom você otimizar sua vida na hora de renderizar. E aí agora. Cheguei aqui na parte do reflect. Vou adicionar. Novo mapeamento. Novamente o bitmap. Que é o mapeamento da textura. Da imagem. Vou abrir aqui ele. Apertei no back. Automaticamente ó. Vai ter alguns locais que vão brilhar. Ó as rajadazinhas aqui do MDF. Vou por descargo de consciência salvar essa imagem também. Bota aqui salvar como. Eu vou botar MDF bump. Mas eu posso usar ele também no reflect. Botei no bump. Mas ali é. Você pode botar o nome que você quiser. Mapa. Às vezes eu boto só MDF mapa. Aqui ele já ficou com as rajadas um pouco mais. Um pouco mais visíveis. Mas eu acho que vou deixá-las clarinhas. Porque. Pelo que eu já vi de MDF. É mais sutil mesmo. E a mesma coisa aqui no mapeamento. Fechei a barrinha do MDF. Abri. Ou do MRA. Fechei a barrinha do V-Ray. BRDF. Que é quase igual né. Abri aqui a barrinha do mapa. Habilitei. Mas ele não vai funcionar. Porque não tem nenhum mapa aqui. Habilitei e disse. V-Ray. Eu quero dar relevo para o material. O V-Ray falou. Massa. Onde é que você quer dar relevo? Aí eu vou falar. Nas partes escuras eu quero que eles fiquem mais profundos. Nas partes brancas eu quero que mantenha o mesmo nível. Então. Vem aqui no simbolozinho do mapeamento. Adiciono ele aqui como mapeamento. Vou adicionar o reflect. Para ficar meio mais. Aí. Você vai ver. Ficou brutal. Ficou brutal. Por quê? Porque aqui está com multiply em 1. Então eu vou botar aqui o multiply de 0,01. Ele vai dar essa suavizada. Ainda quase não dá para perceber. É assim mesmo. Quase não dá para perceber. Às vezes pode ser 0,02. Mas MDF é assim, gente. E o render está nas sutilezas. Aqui. Já achei que ficou forte. 0,011. 0,011 é o que a gente tem para hoje. Pronto. Vou renderizar aqui meu MDF. E vocês viram que não teve mistério nenhum. Então é isso, gente. Essas aulas que eu faço para vocês. São aulas pontuais. Sobre algum dos elementos da jornada da renderização. Ó, gente. Ó, que coisa mais linda esse MDF. Diga aí se não ficou lindo. Lindo. Está bem brilhoso, inclusive. Bem brilhoso. Eu tirarei um pouco de brilho dele. Está bem brilhoso. Como é que você tira brilho dele, Ina? Vou falar aqui para os avançadinhos. Para quem não é avançadinho. Você pode simplesmente abrir sua textura. Aqui no... Ah não. Eu vou para dizer aqui. No próprio SketchUp. Ó. Você tem duas formas de você tirar um pouco o brilho. Através da sua textura. Já que o brilho do V-Ray está interpretado através da textura. Ou seja, tudo que é branco dá muito brilho. Tudo que é preto tira o brilho. Você pode... Tem que editar a textura para você editar o brilho. E qual é a lógica? Eu tenho que deixar as partes brancas menos brancas. Para que eu tire o brilho. E como é que você pode fazer isso aqui dentro do V-Ray? Existem algumas, várias possibilidades. Mas eu vou te dizer uma. Aqui tem um negócio chamado Colour Space. Dentro do seu próprio mapa aqui do Bitmap. Você clica nesse... Onde é que eu estou? Onde é que eu estou? Eu estou aqui, ó. Estou aqui no Reflect. E eu estou aqui. Nesse mapeamento de cá. Aí eu vim aqui. Quando eu abrir o mapeamento, você vai se encontrar aqui no Colour Space. Está Screen Space. Vou mudar para Custo Gamma Cube. Vou botar aqui 0,3. Aí eu vou ter 0,1. Você viu que deu uma escurecida. Deu uma escurecida. Talvez não ficou ainda o ideal do jeito que eu quero. Mas essa é uma das formas de você manipular a textura aqui. Outra forma é você abrir no Photoscape. E manipular dentro do Photoscape. E a terceira forma é... Você mudar aqui... Esse mapeamento para o Mix. Vim aqui na textura. Essa aula está bem densa. Está para os avançadinhos mesmo, viu? Mas quem está começando agora, já conseguiu entender a lógica também. Vim aqui nessa textura. Bitmap novamente. Adiciono o MDF Bump. Volto o mapeamento. Venho para cá, venho para cá. Inverto, né? A cor A e a cor B. E na parte branca eu vou deixando ela um pouquinho mais cinza. Por que isso? Porque eu deixo a cor branca menos branca. Sem deixar a preta mais preta. É, tipo isso. Porque da outra forma... Que ficou meio marcado aqui. A parte branca diminuiu. Mas a preta também ficou muito intensa. Então aqui no Mix. Eu consigo diminuir a parte branca. E manter a preta bonitinha. Então eu acho que vai ficar aqui, ó. Aí deu um efeito mais suave. Agora sim ficou um negócio mais bacaninha. Deu um efeito mais suave. Ficou mais bacaninha. Mas é isso aí. Vamos para as dúvidas. Vamos para as dúvidas. E no material monocromático mesmo para o Reflect Brank. Ó, muitas vezes eu utilizo o mesmo, tá? Só quando assim... Eu às vezes faço duas opções. Só para poder ver qual que fica melhor. E às vezes um fica melhor no Bump. E outro fica melhor no Reflect. Mas muitas vezes eu utilizo realmente nos dois. Seu iniciante está um pouco confuso. Ó, quem é iniciante está um pouco confuso. Eu tenho a solução para a sua confusão. Você vai entrar no meu blog. Essa vai ser a solução para a sua confusão. Porque essa live realmente ela foi para mais avançadinhos. Você vai entrar no meu blog. Que é Virei para SketchUp. Blog.com. Nada mais óbvio. E quando você chegar aqui. Você vai descer e vai encontrar aqui, ó. Curso gratuito de Virei 3.4 para iniciante. Assista ele que você vai perder a sua confusão. Outra coisa para te ajudar a perder a confusão. Ó. Baixar o guia. Aqui tá. Serve para todo mundo, tá gente? Baixa o guia. Tem muito material para ajudar vocês. E não tem algum site que eu consigo as texturas? Tem. Google. Google é um excelente site para você achar textura. Tem o SketchUp Textury também. Esse site aqui eu recomendo você também. Ele é bem bom para poder encontrar textura. Vai ter aula sobre otimização de render. Sim. Assim, um render com qualidade em pouco tempo, só um computador melhor, tá? Tipo assim, de verdade. Se você quer realmente fazer uma renderização final de, sei lá, 1500 pixels para poder ter esse render final com mais rapidez, só um computador melhor resolve. Mas, o que é possível é, para você renderizar, você precisa fazer testes. E para você fazer testes, existe forma de você fazer teste rápido. Porque aí você vai conseguir chegar no resultado final rápido. Aí você deixa o seu computador lá renderizando só as 6, 7, já cheguei. E meu computador, meu notebook antigo, já chegou a renderizar 18 horas. Então, você deixa lá. Mas aí a questão é, até chegar no render final, você vai ter o seu tempo reduzido com essas dicas que eu vou falar. Essa dica do brilho, textura e relê você aplica no curso? Com certeza, isso e muito mais, muito mais. Muito mais informação com profundidade e simplicidade. Eu boto meus alunos para fazer exercício, que eu quero ver eles colocando ali na prática, ver se eles entenderam tudo. Eu explico com mais detalhes. E assim, eu explico muitos materiais lá também. Vou finalizar aqui essa aula. Deixa eu mostrar aqui para vocês, né? De sumir aqui. Sextou, Coína. Agora está todo mundo sabendo como é que criar materiais realistas. Arrasaram vocês, viu? Um beijo e a gente se vê amanhã. Tchau, tchau.